Olá, gente! Tudo bem com vocês? E aí, tudo certinho? Bom, minha gente, o vídeo de hoje... Deixa eu abaixar o volume do celular aqui, senão daqui a pouco ele tá me tocando aqui. O vídeo de hoje é pra estar falando rapidamente, um vídeo assim, rápido assim, pra falar sobre esse shampoo que eu estou utilizando aqui, que já tem gerado muita dúvida ainda. Eu vejo nos grupos as pessoas com muita dúvida sobre ele, principalmente as renaisadas, né? E agora também as grávidas e lactantes, que é o shampoo Rena Egípcia, tá? Deixa eu tirar aqui um pouco, né? Rena Egípcia aqui, ó. Tá? Eu, obviamente, utilizei o pretos deslumbrantes, tá? É... Vou falar um pouquinho, vou falar mais devagar agora, tá, gente? Que esses dias uma menina me chamou a atenção no Face Inbox, que eu tava falando muito rápido, que eu falo muito rápido, realmente, eu falo muito rápido mesmo. É de mim já, mas eu juro que eu vou tentar falar um pouquinho mais devagar agora, tá? Eu não esqueci o nome da menina que me... Beijo pra você que me chamou lá, tá? Que me deu essa crítica construtiva. Muito obrigada. Beijo. Esqueci o nome dela. Deixa eu ver se tá por aqui. Ah, não. Então, vai. Vamos deixar pra lá, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Enfim. É... Gera-se uma dúvida muito grande com o shampoo Rena Egípcia, se renaisadas podem usar. É a pergunta que não quer calar. Se meninas renaisadas, pessoas que fazem uso de renais, podem usar esse shampoo? Vamos começar a falar um pouquinho sobre ele. Ele é um produto que ele é, na sua fórmula, ele contém o... Ele é composto por extratos vegetais, a fórmula dele, né? Mas, basicamente, extrato de rena, né? O extrato de rena. Que é... Nós sabemos que a rena, ela não tem o poder de alisar. E sim só de colorir, né? Tanto cabelos, como pele, tatuagem, essas coisas. Já o Enê, não. O Enê, além dele tingir gradativamente, ou seja, aos poucos, ele também alisa, hidrata, enfim. Já a rena, não. Ela única e exclusivamente, ela colore, tá? Então, assim, ele não tem nenhum componente químico na sua composição que prejudique os cabelos com química. Seja ela enê, seja ela relaxamento, seja qual for a química ou tintura que você tenha no seu cabelo, tá? As grávidas e as lactantes, ou seja, as pessoas que amamentam, também podem fazer uso desse shampoo. Porque, como eu já falei, na sua composição, ele não tem nenhum componente químico que prejudique, que vai entrar em corrente sanguínea. Ele nem penetra nos fios, pra falar a verdade, tá, gente? Ele não é um... Ele não... Na verdade, como a própria empresa me esclareceu, ele não abre as cutículas, tá? Portanto, ele não... Ele não penetra na fibra capilar, tá? O trabalho que esse shampoo faz é única e exclusivamente artificial. É por fora dos fios. É pra dar um up na cor... No caso, que eu usei preta, mas tem, acho que, vermelhos... Ai, agora eu esqueci exatamente quais são as cores deles. É vermelho, tem os louros e tem o chocolate, né? Que eu acho que é mais pra cabelos castanhos. Eu utilizei o preto, né? E assim, gente, como eu já disse, mulheres... De uma vez por todas, mulheres grávidas, lactantes, enesadas, relaxadas, alisadas, progressivadas, todas podem fazer uso do shampoo renegípsia sem medo, tá? Eu tive relatos, alguns relatos também, de pessoas que falaram nos grupos que ele ressecou os fios. Eu não senti, gente, eu não senti que ele tenha ressecado os meus fios. Porém, quando você... Ele tem um poder de limpeza, embora ele não abra as cutículas, a empresa afirma que ele não abra as cutículas, mas ele tem um poder de limpeza dos fios muito grande, entendeu? Eu senti os meus cabelos muito limpos, bem limpos mesmo, profundamente limpos, assim, vamos dizer assim. Tá? Com isso, o cabelo ficou... Quando você lava com ele, o cabelo fica meio rígido. Talvez seja por isso que as meninas tenham tido... Algumas meninas tenham sentido o ressecamento dos fios. Mas nisso, eu recomendo o quê? Você fazer uma... Após o uso do shampoo, dar uma boa condicionada nos cabelos, ou fazer uma bela daquela hidratação ou nutrição, tá? Após o uso. Nunca lavar só com o shampoo e não condicionar ou não hidratar. Se puder hidratar, fazer uma hidratação profunda, melhor ainda, tá? Que eu acho que aí dificilmente vai ressecar tanto os fios, tá? Aqui, o fabricante pede pra ser utilizado o condicionador renegípsia. Mas me parece... Eu não tenho certeza... Eu esqueci de perguntar isso no primeiro e-mail e no segundo eles não me responderam ainda. Mas me parece que o condicionador renegípsia ainda não está sendo comercializado em todos os países. Então, parece que pra nós aqui ainda não chegou ou chegou em alguns locais só. Eu não tenho essa informação correta ainda. Mas se tiver... Assim que eu tiver, eu vou atualizar lá no blog. O post no blog já tá lá, tá, gente? Eu já acabei de post e soltar no blog. Mas assim que eu tiver essa resposta, eu atualizo lá no blog pra vocês. Ok? Deixa eu ver... É importante também que antes... Pede o fabricante que antes do uso você faça o teste do toque. Não é da mecha, mas sim do toque. Porque alguns componentes do shampoo podem dar algum tipo de alergia em um determinado tipo de pessoas. Tá? Isso independente... Mas isso é independente da química. Ou do enê ou do alisante. Não é isso, gente. É no que diz respeito à pele, tá? Alguns componentes que contém no shampoo. Pode ser que algumas pessoas bem mais sensíveis tenham algum tipo de alergia. Tipo coceira, ardor, enfim. Coisas desse tipo. Então pede-se que seja feito um teste atrás da orelha, tá? Você passa um pouquinho do produto atrás da orelha. Deixa por volta de 5 minutos. Tá? E depois lava o local e aguarda um período de 24 horas. Eu fiz todo o processo, não tive problema nenhum. Tá? A única recomendação que eu tenho pra vocês é que vocês não deixem cair nos olhos. Tá? Nos olhos. Porque arde muito. Tá? Porque os olhos, obviamente, nós sabemos que os nossos olhos são sensíveis. E o shampoo é um pouco... Em relação a isso é um pouco forte. Tá? Então, o mínimo que vocês, ou melhor, não deixem cair nos olhos. Façam de tudo que não cai nos olhos. Porque arde. E arde muito. Tá? Mas não deixou vermelho. Eu não sabia da informação, assim. E, aliás, eu não gosto de deixar cair nada no meu olho. Eu tenho uma agonia muito grande quando cai shampoo ou algum produto no meu olho. Eu fico muito agoniada. Mas dessa vez escapou um pouquinho, né? E escapou um pouquinho dentro do olho. Eu fui lá no outro mundo e vim, como dizia a minha avó. Mas não me deu nenhuma reação a mais. O olho não ficou vermelho, não ficou pinicando, não ficou coçando depois. Nada. Foi só aquela reação imediata mesmo. Tá? Outra coisa. Lavar com ele, deixar agir pelo menos cinco minutinhos. Tá? Você lavar, massagear e na mesma hora você retirar, o efeito não vai ser o mesmo. Tá? É importante que quando você aplicar no cabelo molhado, você massageie bem e deixe ele agir pelo menos cinco minutos. Tá? Porque senão você vai estar... O efeito dele vai ser como um do shampoo comum. Não vai ser o efeito que ele tem que fazer. Que é de reavivar a cor, de dar uma... Uma... Como é que eu falo? Uma iluminada na cor do cabelo. Tá? Deixa eu ver se eu esqueci de mais alguma coisa importante pra falar. Mas se eu esqueci, tá tudo lá no blog, tá gente? Se eu esqueci de falar alguma coisa, eu deixei a resenha completa com todas as informações do produto lá no blog. Acho que eu não esqueci de nada, não. Não é no mais, é só isso mesmo. Tá? Já falei que ele não penetra na fibra dos cabelos, né? O trabalho dele é artificial, ele não tem como penetrar por esse motivo. Esse é um dos motivos. Como a empresa informou, esse é um dos motivos dele não penetrar na fibra capilar do trabalho dele ser por fora do cabelo. Vamos falar o português, claro. Não é por dentro, é por fora. Por esse motivo que ele não é prejudicial a grávidas, lactantes, ou seja, mulheres que amamentam, enesadas, tinturadas, permanentadas, já falei, né? Então, esse é um dos motivos que ele é super seguro, você pode estar utilizando ele sem medo. A grávida, a gestante, a lactante pode estar usando sem medo, tá? O que pode causar, pode vir a causar, mas isso qualquer produto que você for usar pode te dar. É uma reação alérgica. Se você for um pouco mais sensível, se você tiver uma certa sensibilidade a algum dos componentes da fórmula, pode ser desse shampoo ou de qualquer outro shampoo que você use. Se você tiver alergia a algum componente, vai te dar coceirinha, vai te dar ardência, tá? Então, por isso que é importante fazer a prova do toque, mas não que tenha a ver que vai prejudicar gravidez ou amamentação. Nada disso, tá? Então, quebra-se esse mito. E as enesadas também. Quebra-se o mito. Enesadas grávidas, deixo bem claro, enesadas grávidas e lactantes podem fazer uso do Renegyps. Renegyps, ok? Então, vamos agora às considerações dele no meu cabelo. No meu cabelo, gente, eu notei assim. Ele deixou o cabelo... Desde a primeira lavagem, eu notei que o cabelo ficou muito brilhoso, tá? Extremamente brilhoso. Eu comecei a usar esse shampoo numa época que o meu cabelo tava meio... Assim, não digo opaco. Ele sempre teve um brilho, mas não tava aquele brilho que ele tem sempre. Tava meio opaco. E desde a primeira lavagem, eu já notei que ele deixou os meus cabelos muito brilhosos, macios, tá? A não ser logo depois que você lava que ele fica meio... Fica meio tonhonhonhoi, assim, sabe? Fica meio duro. Mas aí você faz uma bela hidratação, porque ele limpa muito bem, gente. Ele não penetra, mas ele limpa muito bem. Ele deixa o cabelo bem limpo. Isso eu posso dizer, tá? Então, é importante que você faça sempre uma boa hidratação. Melhor do que condicionar, faz uma boa hidratação. Uma bela nutrição. Que eu acho que dificilmente ele vai ressecar os seus cabelos. Como teve relatos de meninas que disseram que ressecou o cabelo. No meu cabelo, eu não notei ressecamento. Pelo contrário, eu notei muita maciez. Os cabelos têm ficado muito macios, muito soltos, sedosos. E o melhor, gente, conforme diz na embalagem, na embalagem já diz aqui, nas instruções de uso já diz, que ele dá volume aos cabelos. Dá sim, gente. Ele dá uma encorpada nos fios, tá? Ele dá uma leve engrossadinha nos fios, tá? Então, se você tá sentindo também o marcado que tava preso. Se você tá sentindo o cabelo meio ralo, meio xoxo, ele dá sim uma certa engrossada, uma certa encorpadinha nos fios. De leve, mas dá. Tá? Eu notei isso também e adorei. Porque o meu cabelo tem épocas que ele fica meio ralo, meio... É o próprio de cabelanezado mesmo. Então, tá aí um ponto... Pra meu ver, para o meu cabelo, um ponto positivo, tá? Quanto à cor. Deu uma avivada. Eu tô sentindo, sim, os cabelos bem mais pretinhos. Tá? Bem mais assim. Não porque pretinhos, porque tingiu. Ele não tinge. Ele não tem poder de tingimento. Ah, eu tenho cabelo branco. Ele vai tingir? Não. Ele não vai tingir os seus cabelos brancos. Ele não tem poder de pigmentação, tá? Ele não entra nos fios pra pigmentar, pra dar cor. Tá? Ele não vai tingir os seus cabelos brancos. O que ele vai fazer é dar uma reavivada na cor do seu cabelo. Se for preto, preto deslumbrante. Se for ruivo, lá o de cabelo vermelho. Se for castanho de chocolate, se for loiro, o pra cabelo loiro. Tá? Então, ele vai dar uma... Ele vai reavivar o seu cabelo. Ele vai dar uma vida pro seu cabelo. Luminosidade, tá? Eu senti isso, gente. Ele deu luminosidade pros meus cabelos, ó. Tá bem brilhoso, tá bem macio o cabelo. Tá, gente? Tá bem pretinho. Mas é como eu já disse. Não porque tingiu, mas porque deu um up na cor. Deu uma avivada na cor dos meus cabelos. Mais do que quando eu utilizei o banho de brilho da Keratom. O banho de brilho da Keratom, ele deu uma azulada nos fios. Mas ele não deu aquela avivada nos fios. O Renegípsia deu. Eu utilizei durante, o quê? Uns 18 dias, mais ou menos. Na verdade, eu ainda tô utilizando. Vou parar agora pra fazer... Pra testar um outro produto que eu quero testar. Tá? Então, é isso, gente. As minhas considerações foi essa. Que ele deixou o cabelo muito macio, muito brilhoso, muito gostoso. E engrossou os fios. Reavivou os fios. Deu uma vida nova pra cor dos cabelos. Tá? E essas informações que eu falei aqui, gente, servem pra todas as tonalidades. Seja o vermelho, o chocolate, o... Enfim, qualquer cor que você vá usar, ele serve. Essas informações servem. Eu só não posso dizer quanto a pigmentação, não. Contra a reavivação de cor das outras cores. Eu não posso dizer porque eu utilizei o preto. Do preto ficou super pretinho, super luminoso, super bonito de se ver assim. Gostei muito. Gostei muito da experiência. O cheirinho dele também é muito bom. Tá? Ele é pretinho. Ele tem uma cor de chumbo, mas ele não mancha. Ele não deixa travesseiro manchado, roupa manchada. Ele não mancha as mãos, nem nada do tipo. Tá? Ele é simplesmente um shampoo. Shampoo que dá vida. Que dá uma nova vida. Que reaviva a cor dos seus cabelos. Ok? Mais alguma informação, mais alguma dúvida que tenha ficado, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Tá? Ou já soltei a postagem do blog falando sobre ele. Lá tá todas as informações certinhas, mastigadinhas, do jeito que vocês gostam lá no blog. Vou deixar o link da postagem aqui embaixo. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá nas fotos, em todas as informações do produto, vocês acessem lá. Divinabelezamulher.blogspot.com.br Tá? Vai tá lá e o link da postagem vai tá aqui embaixo. Ok? Então é isso, meus amores. Se você gostou, dá um curtir, dá um joinha. Compartilha aí nas suas redes sociais, nos grupos que você participa. Tem muitas dúvidas aí. Você participa de algum grupo que tá com dúvidas sobre ele? Compartilha lá no seu grupo, né? Vamos passar a informação pro pessoal aí, né? Pra tentar ajudar a sanar as dúvidas das pessoas. É esse o foco do meu canal, do meu blog. É sempre tá ajudando, tá tentando sanar a dúvida de vocês. Mas, em relação, assim, partindo do princípio das minhas experiências. Eu não falo de produtos que eu não testei, tá? Todos os produtos que eu falo aqui no canal pra vocês são produtos que eu testo em mim mesma. Tá? Produtos que eu uso em mim, tá? Pra poder... Eu acho que não se pode falar daquilo que a gente nunca testou, daquilo que a gente não usou. E eu parto desse princípio, né? Chegar. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Já falem qualquer dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo. Fiquem com Deus, meus amores. Até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!